Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included, a nossa base do verão está chegando. Mano, o que vocês estão fazendo aqui? Esses malucos estão tão... Eles ficam parados aqui nessa escada aqui, sai daí seus erruelas, aí pronto, tira essas escadas daqui para eles não ficarem descendo aqui, sai daí, mandei descer aí, não sei o que vocês querem fazer aqui, faltando traje né, eles estão reclamando aí que não tem traje suficiente, dá até para pôr mais um traje aqui e fica só um duplicante parado, se eu tirar isso aqui daqui é verdade ó, se eu tirar isso aqui daqui e isso aqui daqui eu consigo disponibilizar mais um traje ainda. Tira aqui, tira aqui agora e aí eu consigo fazer isso aqui ó, só que aí o oxigênio vai passar, é, tem que mudar esse sistema aqui ó, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá e eu dou um clears aqui e outro aqui depois. Depois não, agora né, já passou, aí assim, pronto aí ó, mais um traje agora, só entregar. Show de bola, vamos lá, vamos começar a pensar agora nas entregas de material para cá né, deixa eu ver quanto é que tem de comida aqui dentro. Temos 160 mil calorias ali mais ou menos, é, começa a ficar preocupante quando chega em 50 mil né, então a gente está 3 vezes acima aí do preocupante, então está tranquilo. Vamos lá, em Madarra, que eu acho que eu já comecei aqui, não, não comecei nada. Vamos começar desmontando isso aqui, vai, já passou o tempo já disso aqui, libera esse material de volta aí para mim. Opa, isso aqui não é para tirar não, ainda não. Aí, pronto. E agora vamos mexer com essa porcaria desse sistema de transmissão de recursos através de rádio raio, que é um lixo né, é um lixo, é, mano, é muito mal feito, sabe, os desenvolvedores realmente eles abandonaram, sabe, essa parte aqui no jogo. Eles colocaram e falaram, mano, deixa do jeito que está, mais para frente a gente vê isso, é a impressão que dá. Tá, né, então eu preciso disponibilizar radiação, tem alguém preso lá em Sujade, mas eu não faço ideia, deixa eu ver lá, quem é que está preso? Não está preso nada, pô, eles ficam vindo para cá, para esse cantinho aqui, vou tirar essa escada daqui, vamos ver se você é, vai, tira a escada. Realmente, eles ficam vindo para cá, não sei porquê, tá, porque tem oxigênio dentro da cabine, então não faz sentido, eles ficam vindo aqui só para pegar radiação mesmo, não é possível um negócio desse. Né, se não tem o lugar onde ir, tem que ficar no lugar seguro, se não me engano, né, o padrão, a mecânica do jogo é essa, o duplicante, ele sempre, ele sempre tenta ficar no local mais seguro e agradável possível, que no caso seria aqui dentro, que igual esses aqui estão fazendo agora. Né, não faz muito sentido isso que eles estão fazendo, mas vamos lá, vamos começar, eles já estão desconstruindo aqui, eu acho, né, aí já começaram o processo de desconstrução, e eu preciso de um refletor de rádio raio para cada um desses, eu acho que a altura é essa aqui, né, que era coladinho, coladinho na escada, então um refletor para cada um desses aqui, certo, aqui e aqui, e aí esse refletor, esse cara aqui, toda vez que ele está cheio, ele envia um sinal verdadeiro, que sai daqui, ó, esse sinal verdadeiro, A gente pode colocar só nesse primeiro, só lá no último? Não, tem que ser um para cada mesmo, ó, já estão entregando ali, ó, então aqui é um para cada, ó, um sinal para você, um sinal para você, Opa, tem que colocar uma porta não aqui, tá, não é diretão assim não, um para você, um para você, e um para você, e isso aqui é para toda vez que ele ficar vazio, dar um tiro de rádio raio para encher ele, né, puxa aqui uma porta, uma porta de negação, que ela fica virada para o lado de lá, assim, um para cada, dessa forma, né, e um clears aqui para cada um. Nossa, é horrível, toda vez que identificam o material que tem disponível lá em sujade, o jogo dá uma lagada nervosa, nervosa, é que esses aqui vão atirar para baixo, né, deixa eu construir primeiro tudo, porque eu ainda tenho que colocar um cabo de automação que vai levar lá para o outro lado, aqui, ó, que vai trazer até aqui para liberar os raios para cá, né, porque atualmente aqui está desligado, porque não tem nenhuma automação mandando ele ligar, e esse aqui eu também vou ter que automatizar ele, né, toda vez que os foguetes estiverem cheios, tem que mandar um sinal, para cá, ó, vai ligar, aí vai dar trabalho isso aqui, ó. Vocês não nos desconstruíram aqui ainda? Beleza, aí aqui em cima eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a logística para baixo, assim, ó, aqui, aqui e aqui. É um sistema que é muito difícil lidar, mano, é muito difícil lidar com isso aqui, você passa muita raiva, e eu vou colocar assim, ó, um autocoleitor para cada um, e aqui embaixo eu vou encher de armazenadores, provavelmente, assim, e o carregador de transporte, só que eu tenho que resfriar esses caras, né, o carregador de transporte para cada um, e aí eu vou pondo nos baús ali, nos armazenadores o material que eu quero levar, só que isso aqui tem que ser resfriado, né, deixa eu ver como é que os canos estão passando aqui, ele vem por aqui, ele desce aqui, então eu vou pegar essa sequência aqui, eu só vou colocar aqui o painel de condução de alumínio, aí, vou colocar um para cada, assim, ó, o painel de condução para cada, dessa forma, e aí essa água que vai descer, ela vai engatar agora, a partir desse momento aqui, depois, depois do ampli, né, ela vai engatar aqui, e aí vai passar um por um aqui resfriando, e aí ele retorna por aqui por baixo, e encaixa, na verdade, isso aqui, vou tirar daqui, ó, e aí ele vai, ele tem que encaixar daqui para cá, ó, e puxar essa ponte um para trás, não precisa não, que aí depois eu só encaixo subindo aqui, ó, encaixo aqui, certo, e vamos, dois de altura aqui é o suficiente para colocar o armazenador, e arrasta até aqui, vou tirar tudo isso aqui, vou botar lá em sujado enquanto eles vão construindo aqui, tá faltando oxigênio aqui, tá não, eles estão usando os trajes, certinho, vamos começar a disponibilizar também aqui a água, né, porque essa minha água aqui, ela está dependendo de gelo, mas tem bastante água aqui nesse asteroide aqui, então acho que é interessante já começar a pensar nisso também, fazer uma bombinha de líquido aqui de amálgama de ouro, certo, ela vai subir trazendo água, ela pode até entrar nesse sistema aqui direto, ó, na verdade aqui, ela pode até entrar aqui direto, porque aqui é a saída, né, assim, ó, e aí essa água vai entrar por aqui, vai subir aqui, vai passar pelo dessalinizador, e aí se não for água salgada, sai água poluída para cá e entra aqui, só que esses dois caras aqui vão precisar ser resfriados, e a saída é por aqui, então vou pôr um painel de condução, pode ser de alumínio, painel de condução puxando aqui uma prioridade para cá, e um painel de condução aqui também para resfriar esse cara aqui, né, até eu ter meu próprio oxigênio aqui dentro e a área está livre, aí aqui eu puxo o material mais próximo e aí eles vão construindo, isso aqui vai encaixar aqui, vai resfriar este e este, e essa água vai vir daqui e vai entrar na água lá para dentro do foguete, né, que eu preciso de água potável lá dentro sem parar, né, esse negócio de ficar construindo a placa de condução ali, uma hora eu vou acabar esquecendo e vai acabar o oxigênio, é muita coisa para ser feita, não pode ficar acreditando que sua memória é boa o suficiente não, para ficar lembrando desses detalhezinhos aí, certo, a maioria dos canos eles construíram certo já, só encaixando um no outro aqui, certo, e eu preciso levar a eletricidade lá para baixo, né, que é o mais importante, e aí eu vou pegar aqui o cabo, este cabo aqui, e vamos levar a eletricidade até aqui, certo, não tem problema não ter o material, tá, depois é, se eu tirar isso aqui eles passam por cima, então é só passar o caneco do Mauro que está tudo resolvido, pronto, já tem uma fumarola de gás natural ali disponível, beleza, vamos voltar lá e ver como é que está a construção do sistema, certo, então aqui todos vão atirar para baixo, todos atirando para baixo, né, a ideia é que os duplicantes não passem nessa área aqui, né, a ideia, a ideia inicial é essa, né, que eles não precisem passar aqui por cima, porque o tiro vai vir para baixo e se o duplicante passar aqui vai tomar um teco no coco, vou colocar uma pontezinha aqui para eles poderem construir o restante, essa estrutura é muito mal feita, né, muito mal feita, ela é muito desengonçada, é muito grande, sabe, é um espaço realmente que não dá para entender por que que esse espaço está sendo gasto, né, é 5 por 5, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, e aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é 5 por 6, mano, é enorme, esse negócio aqui era para ser, no máximo, vai 2 por 5, ou até 1 por 5, né, que é um canhão, né, fica o tempo todo apontado para cima, e aí ele teria as entradas de líquido e tal, né, nesses 5 blocos, né, líquido, gás, sólido e a entrada de rádio-raio também nessa linha única, né, que tem espaço, ó, tá vendo, ó, 1, 2, 3, 4 entradas ele precisaria, então se ele fosse 1 por 5 já seria o suficiente, ainda sobraria um bloco ainda para encaixar no foguete. Beleza, aqui vamos continuar desconstruindo, ó, dessa forma, hum, pior que eu mandei desconstruir a ponte aqui, e não é para desconstruir ela, é para desconstruir daqui para cima, né, que senão vai dar ruim depois para continuar desconstruindo, e aqui na parte de baixo, os armazenadores, dessa forma, como é que está em sujade aqui, certo, ainda tem água aqui, então tá beleza, esse vulcão aqui está dormente, vamos ver o que eu tenho de material disponível para começar essas construções aqui, se dá para fazer já alguma coisa aí, já dá, ó, já dá, já marcou ali que está disponível a construção, ele está fazendo com cobre, vou tirar esse cobre daqui também, ó, arranca tudo esses cabos de automação aí, tudo de cobre. Ó, os rovers também podem ser desconstruídos, né, eles voltam com o material que eu fiz dele, no caso aqui minério de cobre, aqui aproveitando o máximo possível. Esse farol de alvo aqui, que eu fiz ele de aço, não precisa mais, né, porque ele não aquece mais, né, isso aí é tipo foguete agora, não faz nem sentido ele ter temperatura de sobreaquecimento, esse farol, só que ele só pode ser construído de metal refinado, né, então vou precisar de algum metal, vou precisar enviar, começar a enviar algum metal para cá, não tem jeito. Voltar lá em Madarra, já daria até para começar a enviar alguma coisa aqui, mas o problema é que eu preciso fazer uma automação para ligar o rádio raio, né, eu tenho que passar um cabo de automação por aqui, tudo, puxar já ele aqui. Esse cabo aqui, nem posso pôr desse material aqui, senão ele vai derreter com os foguetes. Vou pôr aqui de tungstênio na área dos foguetes, ó, e aí o restante não precisa me preocupar, essa área aqui é a área de foguete, ó, até aqui pelo menos tem que ser de tungstênio. Aí daqui para frente já não tem problema, pode ser aço, pode ser qualquer outra coisa, ele vai vir até aqui mais ou menos, daqui a gente vai ver qual vai ser a automação que ele vai utilizar. E aí aqui vai ter que chegar um sinal. Esse sinal vai ter que ser verdadeiro para que esse cara aqui comece a atirar. Só que se eu conectar esse sinal verdadeiro aqui nesse sistema, ele vai ligar, mas esse aqui, ó, ele está mandando atirar para baixo, para a parte da pesquisa. Eu vou ter que colocar, pois eu teria que colocar mais um refletor, porque eu não consigo desligar um sinal verde com um sinal vermelho. Eu tenho que desligar realmente o sinal verde que vem de lá de baixo. E esse aqui eu também vou precisar automatizar ele, né, porque ele não está automatizado, porque era só ele que recebia o tiro. Mas ele vai precisar ser desligado em algum momento. Geralmente quando esse aqui ficar vermelho, esse aqui vai ter que estar verde, ó, esse aqui é invertido, ó. Esse aqui é assim, certo? Porque enquanto esse sinal aqui estiver, esse aqui fica vermelho, quando esse aqui estiver vermelho, esse aqui vai ficar verde, né, que é do caso lá os foguetes, né, quando não tiver rádio raio em algum foguete, ele vai mandar o sinal verde para cá e ele vai ficar verde aqui e vai mandar o tiro lá para baixo. Do contrário, ele vai mandar o tiro passar direto. Só que eu preciso que alguém ative esse sinal, que seria esse cabo aqui mesmo que eu trouxe até aqui, ó. Eu acho que dá para conectar direto, viu? Vou puxar ele aqui. É, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque eu não posso chegar muito perto, né? Se o duplicante pisar aqui dentro, automaticamente ele já desmaia. Só que meus duplicantes não conseguem chegar lá. Então eu acho que eu vou colocar uma ponte aqui de automação, dessa forma. Eu acho não, né, meus duplicantes não conseguem chegar lá. E aí ele vai dar o sinal verde aqui, ó. Certo? Só que o sinal verde, esse aqui vai estar verde ainda, ó. E ele vai ficar atirando para baixo aqui. Esse refletor aqui eu vou ter que mudar ele de lugar. Na verdade não é nem mudar ele de lugar, eu vou ter que... Eu vou ter que mudar ele de lugar, mas deixa eles construírem os cabos e a gente vai ver como é que vai ficando. E aqui o sinal, o último sinal verde, né? Quem dá o último sinal verde para você é esse cara aqui, ó. É o último que recebe que ele dá... Seria essa mesma porta aqui. Não, seria aqui, ó. Sairia daqui, desse último. Último sinal verde. Que aí quando ele encher, se desligaria, né? Esse aqui, ele conecta aqui, ó. Eu acredito que seja isso. Só o último precisa, porque os outros vão ir enchendo, né? Conforme... Enquanto esse aqui estiver vazio, ele vai mandar um sinal verdadeiro para cá. E vai manter verdadeiro para lá, pedindo o rádio raio aqui. Perfeito. Vou botar lá em sujade, né? Não pode abandonar os meninos lá. Como é que está de... Ih, fez uma bagunça. Ah, João. Na moral, mano. O que você está fazendo lá de fora do foguete, velho? Está faltando oxigênio? É, está faltando oxigênio. Está vendo? É esse que é o problema, ó. De não... Deixa eu até pausar aqui, ó. Que é perigoso isso, tá? É perigoso. Eu preciso colocar aqui mais... Placas de condução. Quanto eu tenho ainda de água aqui? Eu ainda tenho mais... Três placas. Isso é perigosíssimo. Faz aí as placas aí para voltar a soltar oxigênio. E eu preciso acelerar a construção. Só que eu não tenho... O que eu não tenho? Eu não tenho metal refinado. Eu vou ter que mandar uns tiros para cá. Urgente. De metal refinado. Faltou. Eu achei que eu tinha trazido bastante, mas... Vamos ver. Eu posso desconstruir alguns blocos aqui que foram construídos sem necessidade, né? Por enquanto. Tipo esses daqui, ó. Para construir lá embaixo os fios, pelo menos. Ó. Já voltou a água. Beleza. Isso me dá um tempo de respirar. Vê aqui, ó. Vamos permitir o uso manual nesse cara. Só que eu preciso dos rádio-raio aqui, né? Olha isso. Focando, ó. Boa, meu filho. Isso é lugar de mijar, mano. Pronto. Não está mais focando. Já voltou o oxigênio. Olha o perigo. Olha o perigo. É o pior lugar possível para mijar esse aqui. Limpa aí tudo. Vai, mano. Seca, seca. Pronto. Vou ir para cá. Por enquanto eu vou ter que deixar essa bomba aqui desligada, né? Se não, ela vai... Vou fazer um bloco normal aqui. Mas é uma escassez de material que é impressionante, né? Pronto. Isso aqui pode ser qualquer outro bloco, pô. Mostra aí. Aí. Pronto. Certo. Esse cabo de automação aqui está grande, viu? Tentar acelerar aqui a construção dos cabos. É. O problema é que eles vão... Vai encher... Mas vai encher rápido, né? Cada um acomoda aí 200 rádio-raio. É 200? 200 rádio-raio. Isso mesmo. Então vai meio que encher rápido aqui. O meu problema é a água lá, né? Eu acho que eu preciso acelerar essa construção aqui. Vou desconstruir alguns blocos aqui. Não vou brincar, não. Depois eu construo de volta. Não tem problema. Eu acho que não vai dar tempo. Aí. Isso. Quebra mais dois. E aqui eu passo o caneco do Mauro agora. Dessa forma. Ó. Não é cobre, não, mano. Ah, ele está pegando o material mais próximo mesmo, né? Se eu não escolher o material que eu quero, ele vai... É verdade. O cobre está mais próximo. Mas não tem cobre o suficiente. Esse que é o problema. Aí zoa todo o barraco. E o de... Alumínio. Tá difícil. Esse negócio tá difícil. Aí. Pronto. Acho que agora vai. Ó a água onde já está. Já de novo. Acho que é a minha última placa de condução aqui de gelo. É a última mesmo. Até acelerar a construção dela. Agora eu fiquei com medo. Com a bomba, acho que já foi, né? Constrói. Aí. A bomba está construída. Energia está chegando. Deveria, pelo menos. Tá. Beleza. Ok. Os canos. Como é que estão os canos? Cano ok aqui. Tá. Só faltam esses canos aqui, ó. Esses canos aqui que está sendo o problema. Pode ser sedimentar. Falta esses canos aqui e esses três canos aqui. E areia, né? Tem areia aqui nesse asteroide? Ih, Marcelo. Você está comendo bola aí, viu? Tem areia aqui? Deve ter, né? Tem. Tem areia. Zero quilos. Vou ter que fazer areia, mano. Inacreditável. Não. Tem areia aqui, ó. Tem areia aqui. Se eu acelerar essa construção... Na verdade, se eu acelerar essa escavação aqui. Aí eu botei areia. Aí. Está escavando. Ó, acabou a água, hein? Acabou a água. Acabou o gelo. E acabou a água. Eu tenho um monte de água na porcaria do asteroide. Eu não consigo converter ela. Cadê meu duplicante aqui que está responsável pela areia? Aqui, meu filho. Chega até essa areia aqui rápido. Isso aqui já quebra um galho, já. Pior que não quebra um galho, não. Tem que ser mais. Tem que ser isso aqui, pelo menos. Que aí o resto da areia eu consigo mandar para cá ou eu mesmo fazer, né? Aqui. Conecta o cano aqui. Aí, beleza. Agora vai começar a subir a água. Aleluia. Estou muito preocupado com... Ó, está vendo? O que tem de água é isso aqui, ó. Vamos ver o caminho que a água poluída vai fazer aqui. Tá. Ainda faltam esses dois canos aqui, mano. Alguém constrói isso aqui, pelo amor de Deus. Aí. Está construindo os canos. Beleza. Certo. Ok. Tá. Isso aqui está desconectado da energia ainda? Não. Agora está conectado. Aí. Passou a água. Vai chegar no filtro, mas o filtro ainda não tem. Manda para cá a areia. Aí. A areia vai chegar. Ufa. Peguei a areia. Mano, ainda bem que eu lembrei da areia. Porque se eu tivesse, ia dar muito ruim. Ah, você está preso aí, né, Codex? Está presíssimo. Alguém salva ele aqui, ó. Alguém salva ele aqui. Salvar ele é derrubar ele. É isso. Parabéns. Olha aí. Sai daí, vagabundo. Cadê? Aí. Chegou a... Ufa. Aí. Pronto. Resolvi. Mano, essa deu trabalho, viu? Caramba. Pronto. Agora está resolvido aí o problema da água a longuíssimo prazo. Né? A longuíssimo prazo. Não preciso mais me preocupar. E a própria água que está saindo daqui do sistema está resfriando eles aqui. Então eles não vão quebrar. Graças aí ao painel condutivo. Mas não está resfriando muito bem, não, viu? Está chegando ali a cento e... Cento e oito, cento e sete. Por que que está... Não está funcionando? Estranho, né? A água está a trinta graus. O negócio está a cento e cacetada, pô. Bom, resfriando está porque está diminuindo a temperatura, né? Olha lá. Então está resfriando. Beleza. Beleza. Não preciso mais dessa bomba. Mano, mas foi muito em cima da hora. E agora a gente pode voltar lá para a Madarra lá. Certo? Como é que está as coisas aqui? Então vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Mandou um sinal verde. Que está atravessando tudo aqui. E está ligando esse sistema aqui. Só que o tiro está indo para baixo, né? Para eu mudar essa automação aqui... Eu, por enquanto, vou colocar para lá só para começar a carregar, tá? Mas eu preciso continuar a pesquisa depois, né? E o ideal é que isso aqui não fosse manual, né? Deveria ter umas entradinhas de automação para você controlar o lado, né? Tem aí vários lados. Várias automações diferentes deveriam controlar o lado, mas não tem. Esse aqui era para estar desligado, não era? Aí, está desligado. Beleza. Aí, ó. Já começou agora a encher. O rádio raio vindo. Perfeito. Já começa a encher aqui. Pronto. O primeiro está carregado. Aí ele desligou. E aí passa para o próximo. Olha lá. E aí o próximo começa a carregar. Isso aqui é líquido e certo, né? Isso aqui não tem erro. Só que como começou a encher de lá para cá, vamos tentar acelerar essa construção aqui. Bom, em termos de temperatura aqui, eu acho que está tudo ok, né? O planeta que você vai lançar vai ser Sujade. E você também vai ser Sujade. Certo? A princípio, eu mando cada um aí com um material, né? Sujade, Sujade. Esse aqui já está configurado, não. Sujade. Sujade. Não tinha colocado? Sujade. Pronto. Comida a rodo, né? Comida agora não para de subir. Está uma loucura. Falar em comida. Deixa eu só dar uma olhada como é que está aqui. 86 mil calorias. Oxigênio agora eu realmente não preciso mais me preocupar. Está completamente resolvido aí o problema do oxigênio. Certinho. Comida. Eu preciso mandar um carregamento de comida para cá. A minha ideia é automatizar esse envio de comida. Mas por enquanto não vai dar que a base tem que estar pronta, né? Que eu preciso construir os trilhos e tal. Mas a princípio é que mandar uma talagada de comida. Colocar uma geladeira nesse final aqui, né? Desmonta aqui e põe uma geladeira só para transporte. E aí isso aqui, tudo que for comestível, ele vai levar. Só tirar o uso manual aqui, né? Para eles não ficarem trazendo para cá. E aí aqui eu põe uma geladeira. Para sempre estar disponível aí uma geladeira de comida. Aí como eu falei da parte deles serem ruins. Que nem, por exemplo, se eu configurei ele para ir para um planeta. Olha o espaço que ele gasta. A área que ele gasta, né? Para mandar comida para vários planetas diferentes. Eu teria que ter um lançador interplanetário para cada planeta. Ou então eu tenho que ir mudar manualmente qual que é o planeta que é para ele enviar. E aí é contraprodutivo, né? Atrapalha muito. A galera está ficando presa aqui. Quem está preso? Não tem ninguém preso aí. Estão construindo. Isso que importa. Construindo e escavando. Vou passar até um pouquinho mais para cá. Vou pegar esse restinho de limo aqui. Dá para fazer uma plantaçãozinha aqui de cogumelo, né? Aproveitar que já está aqui o limo todo. E aqui escava esse restante aqui. Dessa forma. Estão molhando o pé aqui. Aí pronto. Bom, aqui agora que eu consegui puxar a água, né? Até que enfim consegui drenar essa água lá de baixo. Aí eu já fico mais tranquilo. Eu posso trabalhar lá nessa área aqui de boa. Então aqui eu vou mandar a primeira comida, né? Que já lá já está chegando perto dos 50 mil. Então já manda para lá o barrotone. Bate aí 100 quilos de barrotone aqui. Que aí eles já enviam para lá já a comida. Aí, ó. Chegou o barrotone. Eu tenho 1 milhão e 344 mil calorias de barrotone. Está cheia já a geladeira. E o que eu faço agora? Eu tiro aqui a sub e tiro o barrotone. Tem como automatizar para mandar o barrotone para lá? Tem. É extremamente complexo. Eu vou precisar de satélite. Vou precisar de várias coisas para ter essa comunicação de automação entre os dois planetas. E eu vou precisar controlar os pacotes que vão enviar para lá essa comida. É um inferno. É um inferno. Mas como eu tenho que enviar comida lá para a sujade, de qualquer forma, né? Para a árvore, né? Para eu alimentar o experimento B-52. Aí, beleza, né? Dá até para fazer uma automaçãozinha. Porque obrigatoriamente eu vou ter que ter comida lá. Mesmo que não tenha duplicante, eu vou ter que ter comida. A gente vai fazer isso em algum momento. Eu já fiz, né? Na série passada, né? Essa automação de entrega de comida no experimento B-52. Vamos lá desconstruindo essas coisas aqui. Depois vai acabar me atrapalhando. E essa porta aqui, não tem jeito. Para desconstruir ela, eu vou ter que colocar um bloco aqui. Que aí o duplicante consegue pisar aqui e fazer o bioescaneamento. Olha lá, o pacotão está pronto. Só que o que ele não vai enviar? Porque o pacote eu configurei para 200 quilos. E aí eu tenho que configurar o pacote para 100, né? Porque tem 100 quilos nele. E tem nabo também junto. Então eu vou configurar para 100 quilos o pacote. Mas ele não atira automático, né? Eu tenho que limpar e colocar de volta. Assim. Aí agora ele atirou. Aí foi um pacote para lá de 100 quilos de comida. Cadê o pacote? Aqui, ó. Chega em meio ciclo. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esses três daqui. Vou colocar na entrega manual. Só para acelerar o processo. E vou mandar para lá... É... Metal refinado. Bastante... Metal refinado. Vou mandar para lá. Principalmente... Alumínio. Pode mandar. E aí já copio aqui as configurações dos três. Né? E aqui para... Completar. Como são esses... Na verdade... Eu posso mandar para cá. Ou mandar trazer alumínio para cá. Deixa aqui de alumínio umas... Umas 5 toneladas. Nesse aqui disponível. Assim, ó. 5 toneladas. E nesse aqui... Copio as configurações. E mando também. Aqui para cá. E aí fica alumínio já configurado. Para mandar para cá. E aí já começa o envio já. E aí está atirando já de novo para cá. Vamos ver. Ah, é só quando o último ficar, né? Hum... Então vou ter que colocar em todos mesmo? É. Tem que ser em todos. Mas não tem problema, né? Aqui está coladinho. Nem precisa construir. É verdade. Porque eles vão atirar separadamente. Eles não vão atirar em sequência. Não é igual. Não é em série. Igual esse aqui. Igual essa automação aqui. Em série. Lá é diferente. Lá eles são independentes. Tá, mas por que aqui está atirando para baixo e já está cheio? Hum... É porque o sinal verde... Putz, é mesmo. Bom... Na verdade aqui está... Está meio simples de resolver, né? É que... Está certo, mas ao mesmo tempo está errado, né? O que está errado aqui? É o seguinte, né? É... Na verdade eu sempre esqueço, né? Que os sinais de automação, ele sempre... É... Sempre vai prevalecer o sinal verdadeiro. Né? Sempre vai prevalecer o sinal verdadeiro. Então se eu simplesmente conectar aqui... Cadê? Se eu simplesmente conectar aqui o final aqui, né? O que vai acontecer? Toda vez vai ficar verde e os de trás vão ficar verde também, né? Todos vão contar aqui como sinal verde. E como é que você faz para evitar esse tipo de coisa? Você pode usar as portas de automação, menos a porta não, né? Que elas servem como uma ponte de automação. O que eu quero dizer com uma ponte de automação? Quero dizer que o sinal só vai numa direção, ele não volta, né? É um diodo, na verdade, né? A palavra correta seria um diodo, né? Ele vai só numa direção só, ele não volta. Então é isso que a gente vai aplicar aqui agora. Como é que eu vou fazer? Pior que eu acho que eu não tenho... Eu vou te remover as portas. Vou remover as portas... Só as portas. Vamos remover. Tá, já vi. Já é o que eu vou fazer. Vamos remover as portas. Eu vou remover, né? Na verdade, eu vou trocar elas de lugar. É isso. Vou trocar. Aí eu vou mandar elas pra cá agora. Só que eu vou trocar esse material aqui que tá... Fazer de alumínio, que o alumínio tá aqui do lado, né? Vou trazer um monte de alumínio pra cá. Eles já usam. Aqui, ó. Vou pôr uma porta não. Aqui. 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 E aqui. Pera aí que eu vou fazer e eu explico, né? Pra quem não entendeu. É bem simples, né? Eu posso usar tanto a porta end quanto a porta old, tá? A xor eu acho que eu não posso usar não. Porque aí ela só manda o sinal quando um é verde, né? Quando o A ou o B é verde. E aí quando o A ou o B é vermelho, ele manda verde também. Então não. Então não. Tem que ser ou a porta end ou a porta old pra fazer esse... Esse diodo aqui, entre aspas. Vou usar old. Né? Mas podia ser a end também. Por quê? Porque eu vou pôr aqui, ó. Dessa forma. É, fez de chumbo essa porcaria. Mas vai de chumbo mesmo agora. Essa aqui eu pus errado, mas não tem problema, tá? Porque a ideia aqui é essa automação. Isso aqui vai ser só pra não voltar o sinal de cima verde, ó. Isso aqui é só pra isso, ó. E agora eu dou um players aqui, ó. Dou um players em cada porta de negação. E agora é só deixar eles construírem. E aí eu já explico o que que tá acontecendo. É verdade. Enquanto eles vão construindo lá em cima, faltou eu finalizar essa automação aqui, né? Que a água tá vindo pra cá. Só que ela não tá retornando. Porque isso aqui vai entrar aqui. E vai ter um players aqui. E aí ele vai vindo, 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 vindo. E aí ele desce aqui. E aí ele finaliza aqui. Retornando pro sistema. Impressão minha ou tá conectado aqui, ó? Deveria? Não deveria, né? Aí passa direto, desce, vai por aqui, passa aqui. Por que que aqui parou? Por que que não tá passando aqui? Não, tá passando sim. Só falta o retorno aqui, ó. Que seria aqui. Ó, até aqui tem petróleo, ó. E por que que o petróleo não tá vindo pra cá? E entrando aqui? Por que que tá impedindo ele de fazer isso? Ué? Tô sendo trollado aqui, ó. Vamos ver se construiu tudo aqui. Não, ainda tão construindo. Fala nisso, chegou a comida lá? Deve ter chegado faz tempo, né? Cadê? 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 Cadê tudo, então vamos lá, já tá funcionando o que que tá acontecendo aqui, Marcelo? tá acontecendo isso aqui, ó, antes se eu puxasse o cabo direto pra cima esse daqui ia tá verde também agora, ia tá mandando pra baixo como eu utilizei aqui a porta, ou, né ou podia ser a porta end também como um diodo, o sinal nunca volta, ele só vai pra frente como verde, então a qualquer momento, qualquer um deles pode requisitar um sinal verde, e um sinal verde não vai afetar o funcionamento dele aqui, ó então, né, sempre vai encher da direita pra esquerda né, até o último, e quando chegar aqui no último opa, isso aqui não pode ser assim, ó isso aqui tem que desconectar aqui, aí pronto, agora sim e quando chegar aqui no último a gente pode dispensar o rádio raio pra cima até ter uma outra aplicação pra ele fazer assim, ó joga o rádio raio pra cima peraí, deixa eu tirar a sub-10 daqui porque senão vai vir alguém muito ruim pra construir ó lá, ó, tá funcionando já perfeitamente, ó, os tiros já tão indo pra lá ó, tá tudo ok vamos ver como é que tá o mapa ó lá, ó o tanto de tiro na tela esse aqui já caiu direto já tá lá já, já caiu no planeta só que eu preciso fazer uma coisa aqui eu não tenho ninguém que construa nesse asteroide vamos ver se tem alguém aqui que tem interesse nisso aqui na... operar, né vamos ver vamos ver o Alex não eu acho que é o Carlos Eduardo não Rafa não Codex não Matheus não é, também não é o Carlos não mas se eu colocar esse ponto aqui ele vai começar a estressar aí também de qualquer maneira eu mando ele esquecer as habilidades, né vai lá, Carlos mostra como é que faz você é brabão você é brabo e aqui eu vou mudar o elemento disso aqui agora pra alumínio, né já vai vir aqui aí o farol vai começar a cair aqui o material né, e esse aqui também eu posso mudar o material também dele aí pronto certo? vai fazer aqui já as coisas vai entregar e vai começar a cair aqui no chão e vai ficar disponível já pra construção da base aí ó, tá caindo aqui já o material só que são os duplicantes que tão fazendo a entrega ainda né, porque ainda agora o farol tá pronto agora começa a cair aqui só aí já começou e aí quando eu construir esse autocoletor aqui é... o autocoletor mesmo vai fazer a entrega no abridor de pacote então ficou coisa linda, né já temos aí a primeira entre aspas automação aí entre planetas né, olha lá aqui já tá funcionando perfeitamente, ó certo? e aí quando todos aqui ficarem é... vermelhos né, o sinal vai ficar vermelho e não vai requisitar a rádio raio pra cá eu vou colocar só o último aqui pra... acho que nem precisa, né porque se vai ficar vermelho aqui no final não precisa é, não precisa ele vai... vai desligar a requisição não tem necessidade mesmo não certinho e aqui eu tenho que mudar esse... essas prioridades aqui, né esse aqui fica com prioridade 9 pra encher e esse aqui fica com prioridade 8 pro autocoletor conseguir pegar dele dessa forma e aí aqui infelizmente eu vou ter que ir alterando manualmente aqui, né o que vai e o que não vai, né infelizmente essa parte tem que ser no micro gerenciamento mesmo não tem o que fazer vamos lá vamos pra sujade ver se o material chegou lá se tá tudo certinho pra gente poder finalizar esse episódio com tudo ok, né ó lá o material já começou a cair aqui no chão ó, já tá disponível ali barrotone eles já devem estar indo levar lá pra geladeira não, a geladeira já tá cheia falei? geladeira cheia oxigênio ok o dióxido de carbono não tá saindo esse cara aqui tá ligado entupiu aqui o tubo hum por que que entupiu aqui? tem que pôr uma ponte aqui também igual eu fiz ali eles conseguem construir essa ponte? parece que sim consegue e aí agora eu vou dar um clears aqui ó aí, foi tava acumulando o dióxido de carbono aqui não sei porque parou, né aqui parou também, tá eu tive que colocar essa ponte aqui porque aqui também parou por algum motivo simplesmente a tubulação parou de responder certinho material sendo entregue comida já chegou eles já tão fechando aqui toda essa parte aqui agora eu tenho que mandar materiais de construção pra eles fecharem a parede de fundo aqui e a gente conseguir finalizar essa base né não tem rocha ígnea o suficiente aqui nesse asteroide vamos ver quanto tem de material ah, tem 19 toneladas pô acho que dá sim acho que dá vamos ir passando aqui o caneco do Mauro na manhinha tem que cuidar tem que ir com calma com o caneco do Mauro ó se for assim ó acho que dá tudo certo aqui aqui e aí assim a gente vai ó na manhinha aí claro né claro claro você tinha dúvida tinha dúvida ai meu deus mas tá bom beleza deu tudo certo tá estabilizado a gente vai ter que voltar pro começo desse ciclo aqui infelizmente eu também não fiz muita coisa nesse ciclo aqui né mas tá tudo certo é alguma coisa ali na hora que eu passo o close a smart figure eu tô fazendo isso porque é a segunda vez já né eu achei que era porque eu tinha escolhido muita coisa mas não é é algum item ali no meio ali que tá fazendo isso beleza finalizar por aqui tudo certo estabilizado tamo mandando material a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again